Bom dia, que na verdade é quase boa tarde, porque são quase meio dia, não é mesmo? Mas de manhã eu tava fazendo algumas coisas lá em casa E daí tomei o café, fiz algumas coisas E daí só tô gravando agora que tô saindo de casa Tô indo lá na Riva Davi andar Já estou com meu modelito de exercício Porque hoje tá um frio, um frio, um frio Falei, se eu sair com uma roupa quentinha que não é de fazer exercício Eu vou voltar pra casa, eu não vou fazer exercício Então eu já coloquei a roupinha pronta pra fazer alguma coisa Nem seja, sei lá, agachamento E tô indo lá na Riva Davi porque hoje é aniversário da Polly E eu vou escolher um presentinho pra ela Não sei qual ainda, eu tô pensando numa caneca Ou numa garrafa talvez, bonitinha Não sei, vou ver o que eu vou escolher lá E acho que vou pensar na dietética também Comprar alguma besteirinha, tofu, não sei Tem que ver Mas é isso Nossa gente, tá muito frio Mas muito, 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 muito frio hoje Pelo menos tá querendo sair um solzinho agora Solzinho tímido Mas isso já dá esperança A noite que é o aniversário Nossa, vai tá tão frio E hoje teria aula de matemática? Teria? Não sei Então esse é o problema Não sei se vai ter aula de matemática hoje Não sei se eu vou até a cidade universitária Passo raiva ou não Vamos ver o que farei da vida Comprei o presente Comprei mais algumas coisas E eu resolvi vir aqui no Coto E tá cheio de promoção Quando eu falo cheio, é cheio de promoção Só que só você usando o cartão da comunidade deles Que por acaso eu esqueci de ir em casa de novo Porque a minha intenção não era ver aqui E hoje não é de desconto Então eu nem pensei em trazer E tá cheio de coisas Que se eu tivesse trazido Eu ia economizar pra caramba E um monte de coisa Coisinhas todas compradas Cheguei em casa Eu vim andando assim bem rapidinho Que já era pra dar uma esquentada Então eu vou fazer meus exercícios Antes de almoçar Nossa, ontem choveu Meu cabelo tinha morado na chuva Mas até que ele não secou tão ruim Eu achei que ia acordar desse tamanho Mas até que ele se comportou Vou aproveitar pra fazer mais cedo também Porque além de à noite eu ter compromisso E não saber se eu ainda vou pra aula ou não Mais tarde Como hoje tá muito frio Agora pelo menos tem um solzinho Então dá uma aquecida E não fica tão terrível, né? Ainda mais que tá um vento gelado Assim fica um pouco melhor Tô aqui fazendo meu almoço Nada novo Feijão, saladinha e brócolis E assim, uma coisa muito boa de comer brócolis É que ele tem muita fibra E ele dá assim uma sensação de saciedade Então dificilmente você vai querer comer muito mais Por isso eu gosto de engolir Tipo, além que eu amo brócolis De qualquer forma, o gosto mesmo Mas o bom é que ele melhora assim A sensação de saciedade Então você come algo saudável Bom, cheio de fibra E não vai querer repetir, sei lá A outra comida que é mais calórica Que você tem no prato, por exemplo Então sempre coma o brócolisinho Coloca assim na panela Com um pouquinho de água Deixa ele dar uma leve cozinhada Com temperinho E aí é só comer Tô aqui Já com o meu almocinho Na frente do computador Gente, eu não sei o que eu vou assistir Porque, assim Na hora do almoço Eu não gosto só de escutar um podcast Eu tenho que estar assistindo alguma coisa E eu não sei O que que eu vou assistir Não sei Porque meu filme já acabou Não sei de nenhum outro Não sei de nenhum vídeo legal Que eu queira assistir de palestra Ou sei lá Tão difícil encontrar esses vídeos assim Que alguém que realmente você escuta o vídeo E você se identifica E você gosta do que tá falando Porque muitas vezes assim Eu peguei vídeo Que as pessoas iam dar dicas Ou sei lá Coisa assim Eram umas coisas tão tipo Ai, que óbvio Achei que ia ter algo novo Então Ai, é ruim nesse sentido Não sei se eu assisto Netflix Ah, ontem à noite Eu assisti Eu comecei pra assistir só um pedacinho Mas eu não consegui assistir inteiro Até porque não é muito longo É curtinho o filme Aquele para todos os homens que já amei Para todos os meninos Garotos que já amei Sei lá É alguma coisa assim É um filme do Netflix Ai, achei tão fofo É bem romancezinho assim Adolescente Mas achei muito fofo Eu gosto do tipo de romance Mas é isso Eu vou caçar alguma coisa Para assistir aqui Se eu achar algo bom Eu indico para vocês Não achei nada de bom para assistir Então eu já terminei de almoçar Vou lavar a louça E daí vou limpar o banheiro Enquanto eu limpo o banheiro Escuto o podcast Aí dá certo E daí hoje eu tenho que dar uma limpada Lá no banheiro E daí depois eu vou estudar Então Não descobri nada de interessante Para dizer Para vocês Procurarem de vídeo Mas se tiverem algo interessante Uma palestra Ou sei lá Alguma coisa que engrandeça Que me ensine Alguma coisa para a vida Pode deixar nos comentários Que eu adoro Essas indicações de vocês Já tomei banho Já comi Estou aqui Só vou jogar um secador No meu cabelo Para ver se ele dá uma Uma baixada Assim Só para dar uma Sei lá Ver se melhora Vou fazer maquiagem E eu estou pensando Será que eu uso batom escuro Faz tanto tempo Que eu não saio E não uso batom escuro Está dando vontade Eu acho que com o lugar Combina Assim Eu vou toda de preto Então Eu sempre estou toda de preto Até minha calça Não chega a ser preta Ela é um azul bem escuro E eu estou pensando E com o batom mais escuro Para ficar um pouquinho Diferente O que vocês acham? Será que combina comigo? Eu acho que combina Assim, eu já usei algumas vezes Só que Acho que depende muito Do lugar E da roupa Senão Eu não conseguiria usar Assim, normalmente Sabe? No dia a dia Um batom escuro Para mim tem que ser mais Acho que combina mais Dependendo do tipo De lugar e roupa mesmo Vou pensar Vou fazer aqui a maquiagem E veremos Estou pronta E não sei Ainda não decidi Se eu coloco batom ou não Ou se eu fico assim Mais clean E aí? Não sei Acho que eu vou experimentar Colocar qualquer coisa Eu tiro Se bem que esse batom É difícil de tirar Resolvi colocar O batom escuro Fazer tanto tempo Que eu não colocava Muito branca, né? Mas pessoalmente Acho que na luz Lá do restaurante Vai estar mais amarelo Daí eu não vou ficar Tão pálida assim Ai ai Mas é isso Resolvi colocar O batom escuro Misturei o marrom Com o vermelho Sei lá o que Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Fica apoiada Bom dia Hoje é sábado Já tomei banho Tô me arrumando Acabei de tomar café da manhã Tô tomando energético Que é esse aqui Pra ver se eu aguento tomar Ai que vontade de ficar dormindo Quando a gente sai assim, né? A gente esquece que no outro dia A gente tem aula Mas tá bom Podia ser pior Pelo menos eu consegui levantar Estou viva Pro dormir era umas Dois e pouco da manhã Com a coisa também A hora que eu chego em casa Eu pego e dou uma dormidinha Mas é difícil Geralmente é assim Eu acordo com sono Mas depois eu fico bem Eu na verdade passo melhor o dia Em dias que eu Acordo mais cedo Eu durmo menos Quando é dia que eu dormo demais Nossa, é o dia inteiro Fico meio mole Então eu imagino que eu chegue Mais tarde em casa E fique tudo bem Então eu vou terminar aqui Vou arrumar minha cama Pra conseguir terminar de me arrumar Vocês devem estar pensando Nossa, tomou banho E não tirou maquiagem Então eu lavei só assim, ó Aqui e aqui Porque se eu lavasse o olho inteiro Agora de manhã Ia ficar uma desgraça Pra eu conseguir tirar toda a tinta E ir pra aula Porque eu não tô com demaquilante aqui Então é mais fácil eu limpar só aqui E ir desse jeito mesmo pra aula E mais tarde, se for o caso Eu tiro no sabão Só que daí demora bem mais Bem mais empenho Quem é mulher sabe Ou quem usa maquiagem sabe Acabamos de voltar da aula Tô meio cansadinha A mentira que não estaria tanto Mas tô meio cansadinha Com preguiça Eu tô pensando Se eu almoço Daí dou uma deitadinha Ou se eu já tento estudar agora Vou esperar a Karen antes fazer o almoço Porque eu não gosto de fazer as duas ao mesmo tempo Não funciona Então é melhor ela fazer Depois eu faço o almoço Pensando Nem sei o que eu vou fazer Esqueci de descongelar minhas coisas Então não sei Preguiça até de fazer o almoço hoje Tenho que estudar espanhol Tenho que estudar química E matemática Faz parte É isso E mais tarde Se tudo der certo Vou fazer exercício físico Pra não perder o ritmo Até porque teve um dia Essa semana Que tava chovendo Eu não pude fazer Foi no dia que eu tomei chuva Foi na quinta-feira Quinta-feira Eu não fiz Então Hoje tem que fazer sem falta E amanhã também Nossa Eu dormi até as quatro Ai Tava tão gostoso Nem queria levantar Eu falei Não preciso levantar Nem questão de querer Ai eu tô aqui Com meu almocinho Lentilha Saladinha Um chazinho Vou comer Daí vou lá no mercado Lá no boliviano Comprar mais salada Que a minha acabou de acabar Nossa A minha tem que pegar Um temperinho E daí eu vou estudar Tô muito feliz Não Não vou fazer careta Tô muito feliz Que eu vou estudar Nossa Ontem à noite Eu voltei Era uma e pouco da manhã Lá do bar Da festa da Poli Gente eu peguei ônibus Aqui é um super comum De madrugada a galera Pegar ônibus Tem ônibus 24 horas Eu peguei ônibus E tava cheio O ônibus Eu tirei uma foto até Tava muito cheio O ônibus E depois eu desci Umas quadras aqui de casa E vim andando Tipo É muito mais seguro Que no Brasil Quando que no Brasil Eu ia poder voltar De madrugada de ônibus E ainda Ir andando pra casa Nunca Vocês estão vendo Que ali a gôndola de pão Tá vazia Diz que alguns produtos Não vão ser vendidos Em protesto Ao aumento do dólar Então tem uma galera Já comprando as coisas Fazendo estoque de comida Que talvez eles não vendam Comida nos próximos dias Ai Nem sei Eu vim ver se tem alguma promoção De alguma coisa que eu quero Mas a princípio Não tem não Estou entediada Estudando Fazendo as coisas Acabei de conversar com minha mãe Conversei com o Rangel Por telefone E continuo entediado Então eu vou fazer comida Saudável Não Eu vou fazer uns Tipo uns Tacos Assim Pelo menos é o meu plano Vamos ver como é que sai Com um medelhão de espinafre Que já está pronto Não vou fazer Vou colocar uma saladinha Um queijinho vegano É isso Vamos ver aqui que dá Se ficar bonito Eu mostro pra vocês Olha só Peguei aqui os taquinhos Fiz o hambúrguer Coloquei na metade Coloquei um queijo vegano Dei uma derretida Agora vou pôr uma Uma saladinha Só pra fingir que Sou fitness E vou enrolar E comer Nossa, tô aqui com essa cara de zumbi Hoje é domingo Ontem eu fui dormir cedo Por isso que eu nem gravei mais nada Tava meio memorada Meio cansada E daí Acordei agora Pegar um solzinho Café da manhã Espinafre com tofu Não tô com muita fome hoje É isso Começar o dia Coloquei minha roupa de academia Daí tô aqui sentadinha estudando Que eu tomei café da manhã e tal Vou estudar E aí vou fazer exercício Antes do almoço Por quê? Porque meu café da manhã Foi com pouco carboidrato E fazer exercício Tendo comido pouco carboidrato É bom pra dar uma emagrecida E eu tô precisando Porque quando eu cheguei aqui em Buenos Aires Eu engordei 5 quilos Eu acho que ansiedade e tudo mais Eu comi muito mais Então é isso Vou fazer exercício Daqui a pouco Vou só estudar um tempo e tal E daí eu vou fazer exercício No solzinho Delícia E é isso Eu vou estudar agora química Terminar mais um pouco de química Que falta bem pouquinha coisa Fazer os exercícios só Mas já tô aqui com meu fonão de ouvido Pra ouvir uma musiquinha calma E depois mais tarde Acho que eu vou estudar matemática A Karen me passou umas listas Do cursinho dela Tipo, ela me deu pra tirar foto O que ela copiou Então eu vou estudar por lá Porque eu acho que minha aula Deve voltar terça-feira de matemática Só que eu não posso estar muito atrasada Sabe? Porque o professor meio que vai pegar O negócio andando Então eu tenho que ter Feito alguma coisa Estudado alguma coisa mais E até então eu só estudei Coisas muito básicas Muito simples da matéria Então a tarde eu vou tentar Me dedicar à matemática Ah, eu tô apaixonada por essa postila Que a Alissa fez De química pro CBC Super resumida Vai ser ótimo pra revisar Algumas anotações eu ainda faço no caderno Mas tem muita coisa que eu vou usar Só da postila mesmo Bem bonitinha a postila Eu vou deixar o Instagram dela Aqui nos comentários E daí se alguém estiver fazendo CBC Ou química Porque é tudo em espanhol, né? Aí se alguém estiver fazendo química Em espanhol por aqui Pode comprar com ela É bem resumidinho Bem legal Agora são uma hora da tarde Óbvio, né? Da manhã que não ia ser E eu cheguei lá em cima Pra fazer exercício Mas tá calor Tipo assim Tá um solzinho meio forte Tá mais pra pegar sol Do que pra fazer exercício Então pra não me estressar Ficar suando muito Com muito calor Pra fazer exercício Que daí eu acabo tendo Menos paciência Pra fazer exercício Quero terminar antes Eu vou continuar estudando Fazer exercício no final da tarde Quando estiver mais fresco Então eu vou terminar Os exercícios de química E também vou almoçar E daí Depois eu faço Exercícios físicos Eu vou agora cozinhar E eu vou fazer Uns bolinhos de soja É tipo Como é que eu vou dizer? Tipo uns hamburguinhos Assim Que dá pra você comer Tanto junto com a refeição normal Como de lanche Eu vou mais ou menos Explicar como que eu faço Ó Aqui tá a soja Com água Tá de molho Você tem que deixar Pelo menos 12 horas de molho No mínimo 12 horas Aí de preferência Troca um pouco da água Isso aqui Lembrar que também Quando você coloca a soja na água Ela vai inchar Vai ficar pelo menos O dobro do tamanho Então pra você calcular Mais ou menos O quanto você vai colocar Aí eu vou escorrer essa soja Aí eu acrescento Cebolinha Geralmente tem vegetais Que eu congelo Que é pra evitar desperdício Então cebolinha E salsinha Que estão congelados Mas a hora que eu mexer Eles já se misturam bem Vou colocar cebola também Incluir tomates Cenoura ralada E agora vou pôr temperos Eu vou colocar um pouquinho De pimenta calabresa Pimenta do reino Alho Que eu comprei alho frito Porque eu tava com preguiça De cortar alho Então alho Coloca bastantinho Aí eu vou dar uma mexida nisso E colocar mais sal E assim O que você vai colocar na mistura Vai totalmente de gosto Você pode colocar champignon Pode colocar pimentão verde Qualquer outra coisa E eu vou colocar um pouquinho Desse sal gourmet aqui também Eu vou deixar alguns minutinhos Essa soja dando uma temperada Outra coisa que às vezes fica bom também É você colocar um limãozinho e tal Então eu comprei algumas frutas Enquanto eu vou lavar as frutas E as verduras que eu comprei Eu vou deixar isso aqui Pegando um gostinho a mais Temperando mais Antes de pôr a farinha Que vai dar liga Ó, eu sempre deixo assim Os vegetais de molho em água Porque depois fica mais fácil Pra eu lavar Eu sei que boa parte da terra Se tiver algum bichinho Ele já sobe Então eu sempre deixo de molho Antes de lavar Outra coisa que eu faço Eu só usei meia cebola Ali naquela mistura Então eu vou pegar Essa outra meia cebola Vou cortar ela E vou congelar Eu evito deixar na geladeira Porque diz que Pega muito fungo Então eu corto ela E congelo Porque se eu congelar sem cortar Depois pra cortar ela Fica horrível Então fica a dica também Pra evitar desperdício E depois é só você pegar E colocar na comida Fritar Que fica ok Ela só não vai ficar tão crocante Vai ficar um pouquinho mais mole Agora pra dar liga Eu vou pegar a farinha de quinoa Tá numa embalagem de pasta de amendoim Mas é farinha de quinoa Porque aqui eu reaproveito Todas as embalagens Então ó Eu ia colocar também aveia Só Que eu não sei Minha aveia Eu acho que eu devo ter consumido E não percebi Porque eu achei que tinha E não tinha Então eu vou colocar A farinha de quinoa E se ainda faltar liga Aí eu complemento Com farinha de trigo Normal Mas assim Se você puder evitar A farinha de trigo é melhor Coloca farinha de arroz Farinha de Sei lá De grão de bico Qualquer outra coisa Até mesmo aveia Pra dar liga Já coloquei a farinha aqui E assim Qual que seria o ponto? Eu acho Pelo menos pra mim Eu gosto de Fazer E conseguir modelar Uma bolinha Mas assim Se eu tocar nela Ela vai se desmanchar Então é modelar E colocar bonitinho Aqui na forma Pra congelar Ou então pra assar Se for o caso Mas Eu não gosto De colocar muita farinha Porque eu acho Que fica com um gosto Meio de farináceo Sei lá Não curto Então eu prefiro assim Que tá quase Não tendo liga Sabe? Tá naquele meio termo E daí eu acho Que fica mais gostosinho Olha só Que lindo Que ficaram Meus bolinhos assados E Minha saladinha Com temperinho Ai Ficou muito bom, né? Assim Se for pra fritar Talvez Precise um pouquinho Mais de farinha Mas pra assar É tranquilo Pouca farinha Pra fritar Talvez desmanche Mas Assar é mais saudável Então eu indico sempre Assar os bolinhos E aqui Eu vou assistir Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer hoje Eu vou abrir no Adobe Nossa, tá meio sujo O meu tablet, né? E aqui eu consigo Responder direto no tablet Eu uso uma caneta Eu uso uma caneta assim, ó Bem simples Que tem uma ponta de borracha Vendido no Aliexpress Em qualquer site da China Em qualquer papilaria barata Você encontra Aí você vem aqui E consegue rabiscar E o bom de usar o tablet É que você pode dar Um baita de um zoom E daí fazer Os desenhos Que você precisa Muito bom Cinco horas da tarde já Então já dá pra fazer exercício Até porque aí embaixo Na sala Meu pé já estava congelando Ou seja Com certeza já não está Mais tão calor lá fora Dá pra fazer exercício Sem Ficar com muito calor Então eu vou Prender o cabelo Colocar um tênis Que de roupa Eu já estou E vamos começar A fazer exercício Nossa, tá até um pouquinho Frio agora Mas vamos começar Que daí já esquenta Terminei o treininho Já fiz aqui Minhas frutinhas Com chia E Esqueci o nome Pasta de amendoim É banana, maçã Kiwi Pasta de amendoim E chia E agora eu vou ficar aqui Comendo Vendo o solzinho Os prédiozinhos Os pássaros passando Exercício feito Frutas, comidas Já vou voltar Para o meu cafofo Para estudar mais química Hoje, domingo Estou sendo só de química Não aguento mais a química E eu achei que ia estudar matemática hoje Mas acho que não vai dar tempo Tem mais coisas Que eu quero revisar de química Que eu fui fazer exercício E não deu muito certo Teve umas coisas Que eu fiquei meio em dúvida Então eu vou revisar mais química hoje Fim de domingo Acabei de fazer minhas unhas Ficaram horríveis Ficaram mal pintadas Mas eu estava com saudade De ter cores Nas unhas Então Eu resolvi pintar E é isso Final de domingo Encerro o vlog por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto